Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Gente, tá vendo aqui esses quatro faróis que eu gosto de brincar chamando eles? Fui comprado nas ópticas clorianas. O que nas ópticas clorianas? Qualidade, facilidade de pagamento, atendimento excelente e é claro que eu não sou covarde e vou compartilhar com vocês essas dicas que é o dia dos namorados. Que pode ser óculos de grau, pode ser óculos de esportivo e também relógio. Vamos aqui nas ópticas, nós estamos, perceberam que nós estamos tirando o dia de hoje só para passar para vocês as dicas maravilhosas para o dia dos namorados. Bom dia, jovem! Bom dia! Tudo em paz, graças a Deus! Tranquilo! Quero de você sugestão de produtos para o dia dos namorados. A gente tem várias opções em relógio, né? E também alguns esportes que a gente tem em promoção e você fala também no atendimento que a gente tem de melhor atendimento de gastar. Esse é o testemunho, viu? Então a gente tem várias opções em relógio e alguns esportes e também a gente tem várias esportes para os dias dos namorados. Desconto? Sim! Palavra bonita, rapaz! Só mostrar aqui rapidinho, olha só, recado da relógio lindo, rapaz! Meu Deus do céu! Para os flamenguistas! Olha, tem! Eita, falou comigo! Mexeu comigo! Está aí, rapaz! Opção linda de relógio para o namorado ou marido. Você que tem o marido ou namorado também disse, está aí o presente para ele estar nas óbitas gloriano. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Aqui é óbito de grava, né? É, tem óbito receituário também. Pronto, maravilha! E um fato interessante, confeccionado tudo aqui, né? Todos aqui! Tem negócio de mandar comprar fora, não! Exceto usar o dente de pedido. As dente de tratamento especiais, que aí a gente pede. Pronto! Aí vem para cá, a gente monta. Mas é tudo... O restante está aqui, gente! Com certeza, óbitas gloriano, não tem comparação, viu? Deixa eu só... Vamos encerrar, Paula! Mostrando aqui essa outra parte, que é o lado esportivo, né? Sim! Para a gente encerrar aqui o nosso trabalho. Muito bem, está aqui, ó! Aqui a gente tem as opções de óculos, esporte, feminina e também tem os masculinos. Pronto, maravilha! Então, Paula, muito obrigado pelas informações, sucesso, viu? Por nada! Sinta-se em casa e sempre sempre bem-vindos! Maravilha! Então, tá aí! Começamos com a Paula, passando para vocês as dicas de óculos, de grau esportivo, e também em relógio, aqui nas Óticas Florianas. O endereço, nem para se dizer, aqui na Avenida, na Rua... João João! No São João, próxima Praça Matriz. Pronto, Óticas Florianas é referência em Ótica aqui na cidade de Florianas e região. Muito obrigado a cada um de vocês! Que Deus abençoe a todos nós! Daqui a pouco tem mais dicas! Fique ligado! Óticas, sempre de quatro horas com vocês!